Vamos lá, o Rodrigo Lucas chega com mais informações pra gente. Rodrigo, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana, a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha, Ana, nós falamos sempre aqui também, inclusive no Pulseira de Prato, a gente traz bastante informação sobre essa questão de violência doméstica, também violência contra a mulher. E olha só o que aconteceu ontem aqui em Três Lagos. Uma mulher compareceu até a delegacia de pronto atendimento aqui de Três Lagos pra registrar um boletim sobre a ameaça que ela sofreu do ex-convivente. O que aconteceu? Ela estava andando de moto pelas ruas aqui da cidade, inclusive na Avenida Filinto Miller, quando o seu ex, que também estava de motocicleta, avistou ela com o atual e aí, meu querido, jogou a motocicleta que ele estava conduzindo em cima da moto em que eles estavam. Bateu ali na traseira, eles não chegaram a cair. Ele parou do lado dela e falou assim, vamos sair na porrada. Falou assim, chamou o cara pra porrada, pra sair no soco aí no popular dito. O cara acabou recuando e ela foi até a delegacia de pronto atendimento, registrou um boletim de ocorrência. Segundo ela, ele não aceita o término do relacionamento, o que complica um pouquinho a situação. E vira e mexe a gente traz informações como essa, das pessoas que terminam o relacionamento, ou a mulher ou o homem não aceitam o final da relação e aí acabam ocasionando vários transtornos pro ex-cônjuge, né? É aquele tal negócio, né, Ana? Não deu certo, separa, é a melhor solução. Vai ficar brigando aí, né? É complicado a situação, o que tem acontecido aqui na cidade de Três Lagoas. Bom, e agora nós vamos falar sobre um caso que aconteceu também ontem aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia militar estava realizando uma ronda aqui pelos bairros da cidade quando avistou um suspeito. O homem, ao visualizar a viatura, ele começou a correr, né? E aí a polícia foi lá e abordou o cidadão. Por que você está correndo e tudo mais? E ao verificar a documentação desse suspeito, a polícia constatou que ele estava em regime semiaberto. E, inclusive, na noite anterior, ele tinha arrebentado a tornozeleira eletrônica que ele estava, né, deixou em casa e saiu pra dar aquele passeio, saiu pra dar aquela volta. A polícia militar foi até a residência dele, entrou em contato com a mãe desse indivíduo, e aí a mãe dele disse que já tinha levado a tornozeleira eletrônica até a delegacia. Inclusive, a polícia encontrou com ele algumas porções de crack ali também, ou seja, ele já estava errado porque tinha cortado a tornozeleira eletrônica e também foi encontrado drogas com ele. Agora, com certeza, esse indivíduo aí vai voltar pro regime fechado e vai terminar de cumprir a sua pena em regime fechado. Muitas pessoas não aproveitam a segunda oportunidade que tem, né, Ana? Nesse regime semiaberto aí com a tornozeleira eletrônica, acabam rompendo essa tornozeleira eletrônica, ou também, né, desrespeitando as regras, as normas estabelecidas pra ter essa tornozeleira eletrônica e acabam retornando pro regime fechado, como é o caso desse rapaz aí, que agora vai ter que arcar com as suas consequências, vai voltar de novo pro presídio aqui da cidade de Três Lagoas. Ana, são essas as informações do setor policial. Mais informações do setor policial, a gente traz logo mais no programa Pulseira de Prata, às 12 horas e 30 minutos. Eu volto com você ao estúdio. Pulseira de Prata